E depois chegava a uma referência que foi muito interessante, o corpete, o espartilho, porque de certa forma aqui podemos ver que é uma peça de vestuário muito característica porque ela serve para modelar o corpo, ela tem uma espécie de anatomia embebida no padrão com que as costuras são feitas, muitas vezes eles também eram compostos com poço de valeia ou mesmo com aço, e isso tudo para renegociar a distribuição das forças do corpo e de certa forma otimizar para uma determinada forma. E nesse sentido, o Esparto Shop pretendia sobretudo explorar um material, dois materiais, no caso gesso e lícra, e tentar fazer com que as propriedades do material e a relação entre o padrão, as costuras e a topologia que as superfícies geravam fossem de certa forma o encontro de um comportamento inesperado e ao mesmo tempo potenciar essas qualidades físicas do gesso. E aqui, como podem ver, havia um problema de como distribuir da forma mais eficaz o gesso através de padrões e ao mesmo tempo de padrões que pudessem distribuir de uma forma mais rápida o material e ao mesmo tempo o padrão poderia sugerir uma riqueza morfológica nestas tipologias através de linhas muito básicas, mas que tirando partido das forças e das propriedades do gesso que pudessem dar esta riqueza, esta configuração de uma anatomia imbedida na superfície. Isto aqui foi uma forma de fazer o balanço, de que forma é que o modelo analógico pode influenciar o modelo digital e o modelo digital influenciar o modelo analógico e, de certa forma, através da aquisição de conhecimentos das características físicas dos materiais, poderíamos, de certa forma, sentir-nos cada vez mais à vontade em termos de experimentação digital. Aqui, por exemplo, esta peça era uma peça com dois metros e... com este padrão muito simples, conseguimos uma riqueza morfológica variadíssima e tirando este lado inesperado do material. Depois eu escolhi também este trabalho que também foi feito, desta vez para explorar um bocado a coerência e uma forma de estrutura sistémica, isto é, tal como, por exemplo, aqui, com os radialários, é uma estrutura muito interessante, porque está, ao mesmo tempo, em tensão e em conversão a membrana interior e a membrana exterior, mas, ao mesmo tempo, elas estabelecem processos de morfogénese, em que, através da relação entre a interação com o meio e, ao mesmo tempo, da sua constituição molecular, conseguir esta riqueza formal e geométrica. Mas, para outro lado, Le Ré Collet foi uma referência muito importante, porque explorava este lado, de uma forma muito alternativa, uma estrutura metálica, tirando partido da falha, do limite elástico que o material tem, e, ao mesmo tempo, propor soluções um bocado paradoxais, onde o mais é menos, no sentido em que, quanto mais material a estrutura tiver nos seus componentes, menos, menos componentes, ao mesmo tempo, ela necessitará para se equilibrar. E, finalmente, este personagem que, o Conrad Walkman, que pensa em estruturas sem juntas, estruturas que trabalham em fricção e que, de certa forma, desafiam completamente o modelo standardizado da Junta Universal e propondo uma estrutura espacial sem esses elementos, trabalhando meramente a infricção e a intenção dos diferentes elementos. E, para isso, era necessário, e uma vez que pretendíamos estudar esta interação sistémica entre os diferentes componentes da estrutura, era necessário definir regras. E essas regras deveriam ser sempre de uma forma não linear e distribuída. Neste caso, pensamos que, numa primeira abordagem, numa regra de canibalismo, ou seja, num universo muito diversificado de pontos, os pontos poderiam começar a ter propriedades de otimização, e que, dependendo de determinados parâmetros, eles podiam se anular e otimizar, destruindo-se e, ao mesmo tempo, procurando os sítios alternativos para conseguirem definir um espaço pessoal. Ao mesmo tempo, definir também regras de interação, de intimidade entre pontos. Isto permitia-nos não só otimizar as comunicações e a rede de comunicação entre os componentes, mas, ao mesmo tempo, propor de uma forma muito rápida várias oportunidades de estruturar os espaços seguintes. E, a partir daqui, voltamos novamente a um modelo que é fundamental para nós, o catálogo digital, o catálogo que mostra o domínio de determinadas técnicas de otimização e de manipulação para conseguirmos chegar mais tarde a resultados físicos e materiais. estudar o problema da junta, o problema das interseções, e, uma vez que pretendíamos trabalhar com esta moção de fricção, onde as fibras que compõem a estrutura estão entrelaçadas e tiram por volta da fricção, aqui alguns modelos impressos em 3D, aumentar alguma complexidade através de formas de distribuição de pontos e linhas com valores diferentes. E aqui surgia-nos uma questão sempre, que era como é que nós podemos dominar a junta e como é que, de repente, uma estrutura que funcione em fricção, como é que ela não nos interessava muito manter a ideia de Walkman, trabalhar sem juntas, gostaríamos de, sem nós, gostaríamos de explorar como é que podemos ter um nó capaz de permitir a distribuição de forças, mas, ao mesmo tempo, renegociar e aceitar uma diversidade de geometrias não standardizadas, como é o caso da junta universal, aqui podemos ver, e nós propunhamos uma junta, uma soft joint, ou um soft node, podemos ver aqui na imagem, naquela imagem, ou seja, um sistema capaz de ser adaptado, maleável, e, por resto, manter esta distribuição de forças e, ao mesmo tempo, respeitar e aceitar a dificuldade geométrica como uma mais valida estrutura. Aqui, só, talvez, para estar um vídeo que mostra um bocado... Neste vídeo, pronto, é um bocado o resultado disto, o estudo do nó permitia-nos, de certa forma, garantir... Obrigado. 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 Aqui são algumas imagens do modelo físico, modelo que também parece desafiar um bocado a gravidade, mas ao mesmo tempo a distribuição e o esforço mais distribuído das forças ao longo de todas as fibras que compõem a estrutura permitiam-nos, de certa forma, trabalhar de uma forma alternativa, com uma estrutura mais racionalizada e mais standardizada. E por fim, eu gostava de acabar a intervenção com o trabalho que estou a desenvolver agora, que baseia-se muito nesta ideia de agentware, que, de certa forma, desafia um bocado alguns paradigmas contemporâneos e, como é sabido na Architectural Association, a discussão do desenho paramétrico está muito intensa. O Patrick Schumacher lançou há pouco tempo o Alta Poesies of Architecture, um livro que procura ser quase um manifesto do parametricismo como um movimento estético, um movimento de estilo, mas, ao mesmo tempo, o único sistema relevante, em termos contemporâneos, de arquitetura. Parece uma provocação muito interessante para ser, não para ser levada à letra, mas para, pelo menos, voltar a discutir teoria e esta ideia de manifesto na arquitetura, uma coisa que, de certa forma, passou completamente ao largo, depois do meu dormido. E outra questão que aqui, com o Roland Snooks, revela que é esta forma de agentware, que vou passar já a explicar, é uma transformação, um processo de invenção, um processo de orquestração de uma forma, no sentido em que o arquiteto já não desenha uma forma, mas desenha os processos e as interações dos diferentes elementos para atingir uma forma emergente que, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é completamente imprevisível e não linear, não determinística. E, nesse sentido, arrisquei fazer aqui algumas comparações. É a primeira vez que o faço, mas julgo que, se houver algumas críticas, ainda bem, porque poderá ser uma forma de discutirmos também algumas noções que eu julgo são interessantes. Temos uma sistemas top-down, como é o caso do desenho paramétrico, uma vez que se baseiam muito numa metodologia linear e artizada, isto é, pensarmos numa geometria e depois podemos deformá-la, podemos refiná-la, mas há sempre uma ação central, uma ação virada por uma forma apriorística. que é muito centrada no objeto, uma vez que é através da manipulação de variáveis globais ou mesmo de pequenos parâmetros que podemos fazer uma constante reciclumagem de formas, mas sempre de uma forma apriorística. E, depois, há esta questão que me parece muito importante, que é o processo normativo e muitas vezes limitado e passivo do software, uma vez que muitas vezes nós fazemos apenas um uso daquilo que o software nos oferece e não estamos muitas vezes dentro do processo de construção, tanto através do script como do coding, onde podemos ter acesso às raízes dos procedimentos e das metodologias que um programa usa para podermos levar e diluir os limites que os próprios softwares nos colocam. Por outro lado, geralmente o desenho paramétrico, eu não estou a fazer apologia nem de um nem de outro, são dois métodos completamente válidos e muito importantes na arquitetura contemporânea, mas, sobretudo, o desenho paramétrico tem uma potencialidade e, como muito bem o Gonçalo mostrou, nesta definição da geometria no processo de fabricação e de optimização. Por outro lado, esta metodologia de pop-up, uma metodologia não linear e distribuída, isto é, incentivando, através de pequenas interações de organismos definidos, desenvolver processos de auto-organização, de emergência através de morfogénios dos diferentes comportamentos que compõem um sistema. E eu passo já a explicar um bocadinho, senão continua a ser muito abstrato. E aqui há um aspecto que é importante, que é esta possibilidade de hoje nós, em vez de utilizarmos um software, podermos construir o nosso próprio software. E isto só é possível através de escrita em código, com uma cita específica, e há várias linguagens, o C++, o Java, uma série delas, não é? Talvez estas estejam as mais utilizadas e, dessa forma, as mais consistentes, porque baseiam-se muito nesta utilização ativa de um software, mas, ao mesmo tempo, de um espírito de open source, onde o programa não está feito, o que estão feitos são librarias de códigos, podem ser cruzadas, podem ser fundidas, podem ser alteradas, e, de certa forma, esta partilha de conhecimentos e de bases que estão na base do software, permitem, completamente, um novo paradigma na obtenção dos documentos. e eu... só vou mostrar aqui alguns vídeos de algumas propostas que penso que são... que é neste âmbito que estamos... que estamos a trabalhar agora... Por exemplo, aqui, todos estes quadradinhos verdes que vocês podem ver são agentes, agentes deles que interagem entre si e, através dessas interações, desses computamentos definidos previamente, uma estrutura pode polimergir, as geometrias não são determinadas de uma forma priorística, de uma forma centralizada e erotizada, elas são, sim, o produto destas interações, de uma forma completamente não linear, mas onde o arquiteto não ocupa o lugar, o desenho da forma, mas o desenho do processo de obtenção dessa forma. Este trabalho foi desenvolvido por Piofim, um escritório liderado por Alissa Andracek, que é a nossa tesoura de um mestrado. E aqui há uma vantagem, na minha perspectiva, bastante grande, porque esta figura do arquiteto como o controlador de uma forma deixou de existir. onde o arquiteto passa a ser o orquestrador de um processo generativo, onde as ações locais são geridas de forma a criar uma estrutura emergente e global. Aqui neste exemplo, por exemplo, o que todos estes microagentes estão a fazer é fazer uma relação entre a informação que existe na água, na topografia, na ecologia do lugar. através dessa informação conseguem transformar o seu comportamento e definir uma estratégia conjunta, coletiva, de otimização de processos internos. Depois, como podem ver aqui neste caso, era uma proposta para uma marina. Era uma proposta para uma marina e, mais uma vez, o papel do arquiteto é, sobretudo, o coordenador destas interações todas. Finalmente, espero que tenha a possibilidade de mostrar este trabalho, que é um trabalho de, talvez, melhores políticos desta nova abordagem. Aqui, o que, acho que não vai ser possível. Tchau. 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 Obrigado. Mas basicamente este novo processo, como eu estava a dizer, baseia-se sobretudo em relações locais de agentes, digamos assim. Agentes são objetos com informação, são abstrações, mas que a partir de determinados algoritmos, a interação que eles estabelecem entre si criam padrões e estruturas emergentes que de outra forma jamais poderiam ser obtidas. E esta diversidade, esta riqueza espacial, estrutural e ao mesmo tempo tecnológica, permite ao arquiteto e de uma forma ao criador, digamos assim, mais do que ao arquiteto, conduzir um processo que muitas vezes, como os processos morfogenéticos na natureza, são completamente imprevisíveis, muitas vezes. E esta noção da relação entre o imprevisível, o provável e o inesperado, que oferecem paradigmas completamente diferentes ao modelo convencional, standardizado e erotizado, ultradeterminístico, como é o caso do modernismo da caixa branca, do volume platónico, que depois era desconstruído por soma ou subtração de outros volumes, aqui estamos a falar de coisas que estão para além desse caminho e que de outra forma seriam impossíveis de obter. Por outro lado, o facto de garantirem esta possibilidade da leitura de informação, e hoje em dia cada vez é mais importante falar na informação, na data que está na base de um sistema, por exemplo, o Gonçalo focou a questão do sol, da incidência solar, mas para além do sol podemos incluir ainda nesse sistema o vento, a relação com a topografia, a geologia, a relação, por exemplo, no caso da marina que eu estava a mostrar, o nível da água, as forças que operam dentro da água, toda essa informação, toda essa gigantesca base de dados pode ser utilizada de uma forma proativa para influenciar o desenho, para trazer riqueza ao... É que se houver um portátil, gostava bastante de... Obrigado. 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 mas também uma estratégia não linear de obtenção dessa geometria. Isto pode parecer muito abstrato, e é bastante abstrato, porque, sobretudo, nós que... e eu que fui ex-aluno de ex-Arte com um grande orgulho, nós estamos muito habituados a que tudo aquilo que o arquiteto faz é uma sistematização de diferentes níveis de controle. E controlo sobre a forma. E aqui estamos a falar de controlo sobre a geração da forma, sobre o processo de construção de uma forma. E isso traz uma riqueza muito maior em termos não só estruturais, em termos linguísticos, em termos performativos, em termos de riqueza espacial, que de outra forma nunca poderiam ser obtidos. E é nesse aspecto, por exemplo, este trabalho aqui, basicamente, o que vocês estão a ver são todas as interações que os diferentes componentes deste sistema estão a fazer. Aqui utilizou-se um algoritmo para basear muito nas informações biológicas de algumas espécies, como é o caso das abelhas, das formigas. Uma formiga é um... vou fazer só uma pausa. uma formiga, por exemplo, é um ser praticamente estúpido, não sabe fazer nada. Mas um gigantesco número de formigas é uma estrutura social fortíssima e inteligentíssima, porque, de repente, há reações locais entre elas e, através desse padrão local, um comportamento emergente... o comportamento é o resultado dessas interações. Aqui é um bocado o que... é o mesmo princípio, é a modulação de comportamentos, de informações que cada agente tem e, na interação dos diferentes agentes, estas estruturas, estas organizações, começam a interagir. Neste caso, o algoritmo é um algoritmo que baseia-se muito em parâmetros muito simples, que é o caso de um agente que tem alinhamento, tem coesão e tem separação em relação aos demais e, através da definição apenas destes três comportamentos, estas interações e estas formas, estas organizações geométricas, começam todas a emergir. Neste caso, este trabalho era uma proposta para o estuário de Londres, do rio Tamiz, em Londres. Era uma proposta que procurava uma estrutura orgânica capaz de se adaptar às flutuações do nível das águas e, ao mesmo tempo, capazes de combater e redistribuírem as forças que operavam no estuário para defender não só as questões da diluição e sedimentação das margens, mas, ao mesmo tempo, começarem a definir estruturas que pudessem ser editadas posteriormente. Aqui são várias composições. Basta mudar um simples parâmetro de um comportamento para a estrutura e a configuração ser completamente diferente. E, neste caso, todas aquelas geometrias deram início a estas estruturas, estruturas que flutuavam alguns no rio Tamiza que poderiam ser futuramente habitadas, ocupadas e que tinham esta capacidade sempre de adaptação aos processos não lineares da natureza, que é outra coisa muitíssimo importante. É entender a natureza de um processo não linear, um processo que está em constante diálogo com tudo o que a rodeia e que, muitas vezes, tem comportamentos completamente imprevisíveis. Basta pensarmos, por exemplo, no clima. É impossível prever ao milímetro o clima porque depende de tantas variáveis que é completamente impossível de prever. Este trabalho foi desenvolvido por esta equipa de Probotics e que, pronto, espelha bem o domínio da investigação que eu, neste momento, estou a fazer. E é isso. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Quero ver o microfone. O que? Aplausos 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 Obviamente pareceu que não linguagens bastante estruturadas aí que estavam numa dos assentos para que o plinha Estou tentando arreglar a formulação daquilo que eu queria dizer. A única coisa que me surgiu de significado foi as ligações por atrito. Podia ser aquilo, mas também poderia ser outra coisa. A procura de linguagens que não têm uma relação direta com o real, não tem nada contra elas. Os matemáticos é isso que fazem todos os dias. Estão a fazer linguagens que não fazem a mínima ideia se serve ou se não serve ou não. Veja alguém a desutilizar. A minha questão que eu coloquei, não tenho nada contra essa pesquisa, é se isto serve ou se pensa que poderá servir para alguma coisa. Por exemplo, mostrou um estuário, mas eu não vi estuário nenhum. Mostrou um determinado tipo de formas, mas não quer dizer que, para mim, na minha especialidade, algumas coisas que mostrou têm algum significado óbvio. Por exemplo, agentes que não sabem nada dos outros. Isto já está muito utilizado, por exemplo, na internet. Porque suponso que não... Coisa já é outro tipo de utilizações de tecnologia de computação. E temos vários agentes inteligentes que têm que trabalhar, mas não sabem nada dos outros. Ou sabem pouco, ou têm um protocolo mínimo. Portanto, isso aplica-se, precisamente, a essas linguagens que eu disse. Mas, em termos de arquitetura, eu não vi propriamente o significado. Isso é isso que eu queria que me esclarecesse. Eu não sei muito bem o que é que poderei entender com o significado da arquitetura. Mas, tentando responder um bocado a essa questão... Primeiramente, não concordo. Não concordo que não tenha significado ou que o significado não seja visível. Porque a questão é que, em vez de operarmos de uma forma, novamente, linear, podemos imutir um sistema de inteligência suficiente. Inteligência significa informação. Aqui, todos estes agentes estavam a interagir, por exemplo, entre si. Mas estavam a negociar, também, o campo vetorial da água, por exemplo. Estavam a negociar o nível das maréias. Só que essa informação não é visível. Essa informação está dentro de cada comportamento de cada agente. E isto é uma forma distribuída de inteligência. Ou seja, pensar numa forma determinística em que... Pensamos numa forma, por exemplo, que é o mais comum, uma forma platónica. E, a partir dessa forma platónica, começamos a modulá-la e a parametrizá-la e a aumentar a complexidade. Aqui é a informação que podemos extrair de qualquer sítio, que nos dá informação para construir geometrias. Nesse sentido, a arquitetura ganha um significado, na minha perspectiva, muito rico, porque vai buscar processos de informação completamente abstrata e que não é possível quantificá-la de outra forma, se não através de processos digitais de grande capacidade de computação, para coadunar um determinado sistema, uma determinada forma, às variáveis todas que existem num determinado sítio. Neste caso, o grande objetivo foi esse. Não sei se dá uma maneira de responder à questão. Desculpei o meu comentário, mas parece-me de alguma maneira que as formas apresentadas não são credíveis. Ou seja, têm muitas falhas de informação ainda. Não aparecem materiais. Eu não consigo imaginar em que material é que isso pode ser feito, etc. E, no entanto, a informação que foi utilizada, essa tal informação de base, também não aparece representada. Sim, isto aqui... Aparece uma grande distância entre a informação de base e o resultado final, que é bastante interessante e todo este processo, eu não estou criticando nenhum momento o processo, bem pelo contrário. É a minha área de investigação também. Mas aparece uma grande distância entre o resultado final, que é um resultado de grau de dificuldade colaterada, digamos, não é? Em termos de engenharia, e com materiais altamente discutidos, porque não consigo imaginar em que material se pode fazer esse género de balmos, por exemplo, com a informação na base, que está na base. Ainda bem que menciono a calatrava, porque é precisamente o contrário de calatrava. Exato. Porque o calatrava pensa numa estrutura biomimética, uma folha, e através da folha faz uma estrutura. Aqui é... não existe folha. Existem as forças físicas que operam num determinado sacrifício. E os materiais também estão lá. Naturalmente que este vídeo é uma curtíssima apresentação de um trabalho gigantesco, mas os processos físicos e a distribuição das forças dentro dos próprios materiais também estão embutidas nos agentes. Ou seja, o arquiteto já não modela apenas uma forma, mas tira proveito dos campos físicos e dos campos vetoriais que operam numa determinada organização, para emergir uma forma. sobre a questão dos materiais e de fabricação. Toda essa parte foi levada a cabo. Foram desenvolvidos estudos de estruturas insufláveis que pudessem garantir a estabilidade daqueles membros. Ali se calhar talvez falhou a escala humana, porque foi difícil perceber a escala. Mas a estrutura seria toda uma estrutura imadeira. E como digo, a questão aqui é o processo generativo. Que em vez de ser baseado novamente numa estrutura priorística, no caso do calatrado, é a própria informação que gera a geometria. que é um processo... daí ser uma passagem do sistema top-down, hierarquizado, para um sistema bottom-up. Hoje... Eu só queria então tentar clarificar esse outro problema. Porque eu acho que o problema que se coloca é na... Na dúvida se... É na dúvida se a estrutura e todo o processo de geração da forma têm em consideração uma linguagem interna ao processo ou se essa linguagem deriva de dados que vêm do exterior. Portanto, isso eu bem percebi pelas últimas explicações. De facto, os dados vêm do exterior. Ou seja, aquela coisa... Aquela forma esquisita, não é? Ser de picos e curvas... Parece que deriva de uma tentativa de obter uma forma otimizada para, por exemplo, responder aos processos naturais de igreja. Foi uma das coisas que disse. Portanto, esse... Os dados que... Sobre os processos naturais de igreja são introduzidos nas linguagens que produzem, que geram dessa forma. E, portanto, a forma final, de forma que o seu bem percebido, o arquiteto faz, em vez de desenhar a forma, é criar uma estrutura linguística que inclua esses dados que vêm do mundo exterior para obter, para que o programa, digamos assim, programa uma linguagem que produza essa forma. E essas formas, então, têm uma função. Têm uma... Ou seja, uma função, uma relação com o exterior à própria linguagem interna da forma. Exatamente. Portanto, eu só queria... É porque esses bonecos... Esqueci os rios de mim. Tendem a dar a ideia de que... São pesquisas muito abstratas e fora do real. Portanto, são pesquisas linguísticas como essas da matemática, que não é à procura de sistemas fractais, que não têm nenhuma ideia para que é que servem, e que, depois, há um físico qualquer que descobre que, afinal, aquela fórmula matemática aplica-se neste problema da realidade concreta, não é? E, portanto, dá a ideia de que está-se à procura dessas estruturas linguísticas no abstrato e que, depois, lá alguém vai a atriz dar uso. Isso eu bem percebi. Isso já tem uma... Já introduz o problema do uso. Já introduz o problema de como é que se relaciona com os problemas reais do projeto. Sim, sim. Obrigado. Eu gostava, simplesmente, para... Quer dizer, aproximar esta estrutura de pesquisa. Percebendo-se, acho que também aquela resposta dada sobre a questão que é o oposto daquilo que faz de cada trava, não? Que acho iluminante como... como explicação, como esclarecimento. Queria saber se... Toda... Aquilo que fez o tipo... O NERDE, não? NERDE, em termos de... Conseguir integrar o problema estrutural com um desenho formal que, na prática, evidência, formaliza aquilo que são as linhas isostáticas, não? E, praticamente, o desenho nasce não de uma referência a elementos naturalísticos ou de outra área, mas parte do problema estrutural e consegue sintetizar uma forma que, naquele caso, com o material do botão, consegue fazer aquilo. Agora, provavelmente, com fibra de carbonios ou com outras coisas, é possível ter dimensões e formas completamente diferentes. Não sei se é isto a intenção deste tipo de investigação que leva a tirar partido de conseguir integrar tudo aquilo que há com a capacidade dos novos materiais em função de, depois, de formalizações específicas. Sim, é uma questão... É uma questão muito interessante e, mais uma vez, gostava só de reforçar o seguinte. Neste tipo de abordagem, o interessante é introduzir o máximo de informação que um sistema pode conseguir gerir. Neste caso, não se discute de formas. Discutem-se processos de interação e esses processos têm como background, digamos assim, toda esta informação. e é através disto que a geometria começa a ser estruturada. E, neste caso específico, o relevante deste tipo de metodologia é que o arquiteto vai ser um coordenador e não um coordenador de um processo abstrato e não um definidor de uma forma priorística, de uma forma de estilo, de uma forma... Não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi. O caso dos arquitetos que trabalharam nas jornadas, não? Fizeram algumas coisas dentro de... Mas aí a única coisa que estão a operar são forças físicas. Não, não. Também econômicas, também sociais... Exatamente. Mas, predominantemente, na estrutura, o que interessa é que a estrutura seja capaz de... É uma estrutura da arquitetura. O que interessa... Mas o que interessa é que a estrutura seja capaz de cumprir aquele papel. Aqui estamos para além disso. Na minha perspectiva, naturalmente, poderão dizer exatamente o contrário e será seguramente válido. Mas, na minha perspectiva, a grande vantagem é oferecer à arquitetura uma linguagem completamente diversificada e diferenciada, sugerindo novos paradigmas de construção de geometrias, de construção de novas vivências espaciais, que de outra forma eram completamente impossíveis de serem atingidas. E, neste caso, é tirar o proveito dos sistemas de computação para conseguirem produzir todas estas relações que qualquer cérebro humano era incapaz deles conseguir. E, neste sentido, é a vontade de inserir cada vez mais processos tecnológicos de grande complexidade para fazer com que a arquitetura continue de uma forma inovadora a estimular o processo de observação do mundo, que cada vez mais, desde as críticas às físicas de Newton e de processos lineares e de causa e efeito, passávamos por uma lógica completamente não-linear, e hoje, na parte de amanhã, foi mencionado o Pancarré, que mostrou muito bem o problema dos três corpos. É completamente imprevisível estudar três corpos que interagem entre eles porque o comportamento que eles estabelecem é completamente imprevisível. E é a tentativa de exploração destes conceitos que estão na base deste tipo de metodologia. que sóμα-se de exploração. Só se dos outros, só razão. Só mais três perguntas, está bem? Bom, tá, aqui é o senhor, acertando a minha ignorância. Mas há alguma coisa que sir. , Gustavo, essa estrutura deve ser adaptada e entendida como um escoleto, digamos assim, em que pode ser posteriormente trabalhável pelo arquiteto, ou se fecha em si própria a forma e a possível conclusão de tal processo de projeto? Isto porque mostrou uma imagem não marinha, e eu fiquei completamente sem perceber se seria uma coisa a trabalhar, essa estrutura seria a trabalhar, ou se estava com defensa só, isto é, se o arquiteto já não pode intervir sobre ela, ou não percebi, essa parte é muito bem, pode ser por ignorância, não percebo muito. Não é ignorância, seguramente, mas... Deve ser resumido pelo meu escrevo, o que o primeiro pode tomar várias fórmulas, de acordo com as características físicas, ou será que vai fechado em si só, se o modelo final vai ser o único exclusivamente que leia-se dessa forma? Essa questão é muito interessante e é muito discutida, que é onde é que está realmente o papel do arquiteto na definição do desenho, e como eu estava a tentar explorar esse lado, o arquiteto deixou de ser um criador de formas, mas sim um criador de processos de obtenção de formas. E essa forma distribuída de chegar a uma estrutura é completamente diferente. Naquele caso da Marina, o processo esteve na base de como é que determinado tipo de inteligência artificial poderia coordenar quantidades de informação e através daí construir um desenho. Naturalmente que esse desenho terá sempre um papel muito ativo na orquestração de todas as interações da parte do arquiteto. O que o arquiteto não é, não vai fazer, neste tipo de metodologia, é desenhar um paradão de uma forma determinística, tal como, por exemplo, no movimento moderno, a caixa branca é o volume puro que impor uma ordem, aqui é a ordem em médios das interações. Eu digo isto porquê? Porque a estrutura, o que eu não quis perceber era a tal questão, se a estrutura poderia suportar, teria uma estrutura que podia suportar determinado tipo de intervenção, e aí cabia o arquiteto partindo daquela base, partindo das possíveis forças da natureza, das alterações da natureza, sustentar. E em cima dessa própria estrutura se podia-se mudar o corpo, se o arquiteto seria capaz de mudar o corpo, ou se o programa que se põe mudar já à solução final, sem incluir o arquiteto nesse processo. Mas o arquiteto está incluído. Não está incluído na forma, é no processo de obtenção da forma. Pois é, era isso. Estou pedindo saber se eu queria incluir sobre essa forma. É um paradigma diferente, pensando no projeto. Sim. Ou seja, significa que aquele que mostrou tem que ser assim, se não passam de uma em cima as novas formas... Mas só tem que ser assim porque o arquiteto quer. Não sei se é uma passada. A minha pergunta também vai mais ou menos no mesmo sentido, porque é muito grande. Se proteger um determinismo, no fundo, não vai ter um outro determinismo. Não um determinismo, mas a priori. Porque está, no fundo, para si, para dizer, projetar uma informação, acumular a informação. E onde é que está a outra margem? É uma boa questão, mas eu tenho muitas dúvidas sobre desenhar o belo e desenhar o bem-estar. Não sei muito bem o que é que isso é. Porque uma sala maravilhosa pode ser uma péssima sala, para uma outra pessoa. E são conceitos que, para mim, não... A linguagem universal da arquitetura, para mim, não existe nesse sentido. Agora, o que eu penso é que, quando eu falo de determinismo, falo em termos de geométricos e da obtenção da forma. Ou seja, um bocado repetindo o que já disse. A informação, um projeto, é definitivamente uma forma de negociação de informação. Seja uma caixa, porque temos que fazer com que um cliente seja... Com que as expectativas de um cliente de habitar a casa sejam correspondidas ou não. Isso também é uma negociação de informação. Ou seja, de uma forma mais global, onde se insere a complexidade e sistemas não lineares da natureza, no processo de generativo. E são esses aspectos que nem me interessam. Não ignorar toda essa parte que eu penso que está a tentar mencionar, essa parte humana, essa parte de virência de um espaço. Isso continua tudo presente. A única coisa que muda é que o arquiteto, em vez de desenhar uma forma, desenha um processo de obtenção da forma. Então, eu só queria dizer, que concordo inteiramente com o Político Canata há bocadinho, que o arquiteto sempre foi um coordenador de um processo de obtenção de forma. Isto não introduz esse fator. O que introduz é, enquanto muito, um grau de complexidade. E um grau de... ou seja, um grau de eficácia no cálculo da complexidade. A complexidade é a mesma. O mundo historiário é o mesmo. Portanto, o que me parece que é o grande problema daquilo é qual é o nível de complexidade do sistema. Se nós definimos quais são as regras da beleza, o arquiteto diz quais são as regras da beleza caixa boa no computador e o computador faz uma coisa bonita. Para o arquiteto. Para ele, esse arquiteto. Portanto, esse conceito da beleza parece-me continuo. Agora, acho que não se deve estabelecer isto, porque eu acho que há um bocadinho esta cultura de quem estuda estes processos generativos linguísticos de lutar contra as formas que classificou de apriorísticas. Os sólidos platónicos e etc. Não são apriorísticas. Nada disto é apriorística. Não é apriori. Também essas formas, mais simples, dos sólidos geométricos e alimentares, resultam de funções económicas, sociais, naturais, etc. Resultam particularmente bem relativamente à gravidade. Por exemplo, se tiver um tijolo por baixo, não cai. Porque há uma coisa de maneira da impenetrabilidade da matéria. É fácil pôr um tijolo em cima do outro e fazer uma prenda vertical. E depois pôr uma laje por cima também é barato. É socialmente eficaz. Portanto, os sólidos, os caixotes são caixotes, porque dá jeito que sejam caixotes, não é por incapacidades conceptuais, é sementada a obtenção da forma. É porque a natureza e a sociedade dão origem a essas formas. E o que acho que... Há essa cultura de obtenção das formas cheias de curvas e cheias de picos, como eu estava a dizer há bocadinho, e de mostrar que estes programas conseguem atingir esse nível de complexidade. O nível de complexidade não é expresso, é exclusivamente através de formas muito invulgares. são complexas porque são invulgares. É atingido pela quantidade de informação que conseguem absorver que vem do mundo exterior, que são as regras da física mecânica que determina se a coisa cai ou não cai, são as regras do funcionamento social dos seres humanos, que determina se há gente ter ali uma sala, ter ali outra sala, e ter ali um quarto e um corredor, e onde é que conventar a porta, e se convente as janelas para ali para acolir. São as regras da beleza, se alguém alguma vez conseguir fazer uma forma matemática que diga qual é que era, como é que as coisas ficam mais bonitas ou menos bonitas. Imagino que essas formas hajam só que sejam de tal forma complicada que ainda ninguém consiga lá chegar, mas pode ser que alguma vez consiga lá chegar e consiga meter-se no programa de computador e consiga fazer formas bonitas. Mas eu acho é que se deve valorizar esta pesquisa linguística de racionalização e de tornar mais eficaz os processos de gerir a complexidade do mundo real, mas não se deve a confundir isso com uma, primeiro, com um afastamento da forma tradicional como sendo uma coisa que deriva das incapacidades dos processos linguísticos prévios, porque não é disso que se trata. Essas formas são a resposta através dos processos linguísticos que estão aqui dentro aos problemas do mundo da forma mais eficaz possível. É claro que os novos mecanismos formais permitem atingir formas se calhar mais otimizadas, mas, portanto, os processos de atingir a forma também intervêm na forma, mas o que intervém mais da forma não são os processos de atingirem na forma, é o mundo real. É a função social, é as leis da natureza, etc. e por aí fora. Perfeitamente acordo consigo. Era uma pergunta, era uma opinião. Perfeitamente acordo consigo e aquilo que também tenho de dizer foi exatamente isso. Mas discordo completamente quando diz que o arquiteto sempre foi um coordenador. É preciso contextualizar o que é o arquiteto-coordenador. Quando, no caso específico que eu estou a falar, o arquiteto, ao contrário de um outro tipo de metodologia, é um orquestrador de processos de interação que estão na base da obtenção de uma forma que é completamente imprevisível. É controlada, mas é imprevisível. E isso até hoje nunca existiu. Sim, essa diferença eu compreendo. É essa a questão da coordenação. Em relação só aos processos sociais, aos processos culturais, aos processos físicos, tudo isso está embutido em qualquer trabalho de arquitetura. E parece-me que analisar estas coisas com picos e com umas coisas assim... É uma forma preconceituosa de olhar para sistemas emergentes que procuram utilizar ferramentas que estão no dia-a-dia, processo de computação, para atingirmos paradigmas que estimulem. A mim não me interessa muito se é isto que se vai fazer, se é isto que se quer fazer ou não. A mim interessa-me o que é que se pode fazer com isto para que a sociedade possa refletir também sobre isto e perceber que os processos não lineares que gerem em nossa vida podem ser introduzidos no desenho, não de uma forma como o modernismo nos ensinou, e aí eu falo novamente da caixa branca, mas sim de uma forma emergente que não tem nada a ver com uma postura canónica de proporção, de escala e de gestão de um determinado tipo de estruturas, mas sim de derivadas de uma complexidade que pode ser atingida através de variadíssimas quantidades de informação que se quiserem adotar no sistema. Obrigado. 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 Obrigado.